O Ministério do Trabalho e Previdência anunciou hoje a liberação de 5 bilhões de reais para financiar capital de giro das micro e pequenas empresas do país. O Brasil tem cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas responsáveis por aproximadamente 52% dos empregos formais e mais de um quarto do produto interno bruto do Brasil. O ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, explicou que os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. 81 municípios com índices de violência alto serão privilegiados para proteger a população mais vulnerável. Para ter acesso aos recursos, as empresas com mais de 10 empregados terão de contratar um jovem aprendiz. De acordo com o ministro Rosseto, a medida vai garantir a contratação de 185 mil jovens nos próximos 12 meses e preservar 1,5 milhão de postos de trabalho.